Oi, pessoal! Vou mostrar hoje pra vocês a apostila no mundo das consoantes, que ficou pronta essa semana. Deixa eu desabilitar aqui os sons. Pê se não vai ficar... Pronto. Deixa eu ver. Já tem gente chegando. Tá um pouco barulhento aqui fora, né? Mas lá dentro estão os meninos, então acho que o barulhento aqui é mais tranquilo do que lá de dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês, então, a apostila que ficou pronta. Demorou. Desculpa quem tava esperando aí. Flávia Silveira, você me escreveu tantas vezes. Quase desisti algumas vezes, mas concluí. Então, vou mostrar pra vocês, vou tentar ser breve, tá bom? A apostila ficou grande, né? Pra quem já usou o das vogais, eram cento e poucas páginas, 140 páginas pra cinco letras, né? Então, essa questão dos consoantes ficou com 280. Entendi, dá uma chugada, mas ficou 280 páginas. Então, eu rachei em parte 1 e parte 2, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou por dentro. Aqui o meu espaço é um pouquinho limitado também, vamos lá. Deixa eu descartar aqui. Então, deixa eu ver se vai dar foco certo aqui. Pronto. Então, essa aqui é a parte 1. Eu vou mostrar um pouco, porque as atividades, elas seguem o mesmo padrão, tá bom? Então, ó, seguindo aquele mesmo conceito das vogais. A ideia nessa apostila é apresentar os sons das consoantes, tá bom? Então, aqui é um material pra você trabalhar os sons. Então, essa é a ideia. Então, começando pelo B. Tem aquele mesmo sistema das vogais. Então, selecionei um poema. E, então, as atividades do som do B, né? Então, a criança vai conhecer os jeitos de escrever o B, os quatro formatos, mas não é o intuito aqui que a criança domina a escrita dos quatro formatos. É que ela só veja e reconheça. O intuito aqui é trabalhar realmente a aquisição do fone daquela letra, tá bom? Então, aqui todas essas começam com o B. Então, a primeira introdução sempre vai ser assim. Todas as imagens têm o som do B, tá? Depois, então, a primeira vai ser misturada. Como eles estão vindo da apostila vogais pra essa apostila, então, vocês vão ver que aqui, ó, com o B, antes, só tem o das vogais, que é o que eles já dominam, tá? Isso vocês vão ver durante toda a apostila. No C, então, eles já dominam as vogais e o B, né? Então, como a gente tá trabalhando as consoantes pra fundamentar melhor o B, então, vai ser B e C, as opções. No D, já vai ser B, C e D, tá bom? Então, é progressivo. Então, aqui é o B e as vogais. Então, encontrar a letra B. Esse aqui é um labirinto que eu fiz pra puxar de números, que as crianças gostaram bastante. Então, ele vai seguir a letra B até sair do labirinto. Só pode andar pela consoante que tá trabalhando. Então, aqui, pra fazer o traçado dos dois formatos do B. Sempre relacionando com a imagem pra fundamentar o som, tá bom? Então, aqui, relacionar, parear os iguais. Eu tentei fazer, assim, um poema e uma parlenda, um poema e uma cantiga de roda, sabe? Pra ter uma coisa mais sonora, que tenha a ver e que tenha bastante da letra. Tentei o melhor possível. Eu acho que ficou bem legal. Eu não vou conseguir mostrar todos na pochila, mas depois tenho a outra parte, que é o Palavras e Poesias, que tem todos lá. Então, aqui, ó, ele vai ter que identificar, dentro dos grupos, qual tem o som do B. B, B. Paz, se vocês não sabem os sons das consoantes, abre o YouTube aí. Dá uma estudada, né? Tem que fazer o Paz, Paz. Então, ó, B, B, é o som do B. Tá vendo? Os outros são todos da pochila de vogais. Inclusive, são as mesmas imagens, tá? Então, urso, abacate, barco, né? Então, aqui, ele vai identificar, entre as vogais, qual tem o som do B. E o último aqui é o traçado cursivo. Tá? É bem grande. Não é só, realmente, pra traçar. É um, dois de cada, né? E depois, a gente vai aqui. Então, esse aqui é o da casa. O colar de Carolina. Então, aqui, a letra C, pra pintar com tinta, traçado, passar o dedo, enfim. Imaginação da mãe. Então, todos são C. Aqui já começa, misturando B com C. Então, essa é a ideia. Eu vou mostrar só até o D, aqui, todas as atividades, pra vocês terem uma noção da progressão. Tá? Então, ó. É bem similar. Eu vi essa importância com o Arthur de ter atividades que ele domina o conceito. O que vai ser trabalhado aqui? Então, por exemplo, no B, nós fizemos todas as atividades. Aí, eu vou chegar aqui no C e vou falar pra ele. Filho, o que você acha que tem que fazer nessa atividade aqui? Você se lembra? Então, eu vou forçar a memória dele de uma atividade que ele já conhece. Né? E assim, a gente vai indo com todas. Então, aqui já começa, ó. C e B. Essa é uma atividade que eu já não tinha no B. Né? Então, qual que é? Tem o som? Bã! Liga com os formatos. Tá bom? Aí, no D, já entra mais um. Então, aqui, ó, também. Aí, já começa B e C. Então, sempre no final daquela, ela vai revisar o anterior. Como o B foi o primeiro, então, o C só tem uma. Mas, a partir do D, já serão três, tá? E assim, sempre serão as três últimas. Então, o D do dinossauro. Também o mesmo esquema. Vou mostrar pro final como é que ficou. Quando se chega aqui. Então, ó, já entram aqui, ó, três imagens pra letra que tá estudando e as duas anteriores, tá? Nunca vai ter um desenho ou alguma relação a uma letra que ele ainda não conhece, tá? Então, não precisa ter o domínio do alfabeto, do código ortográfico, nada disso. É só o que ele já viu e vai acrescentando e revendo, tá bom? E assim, vamos. Vamos, eu queria mostrar todas as páginas, porque quando a gente para um filho, né, a gente quer mostrar tudo. Mas, é isso aqui, tá bom, ó? C, D, F. Então, saiu o B e entrou agora o F, né? Tá indo uma atrás outra, ok? Então, essa primeira parte aqui, ela foi com 140 páginas e ela vai terminar no P. Isso. Eu até achei bom dividir também, porque às vezes a gente acaba estragando, né? Ele fica... é pra uso, ele vai usar sempre, né? Então, acaba conservando também e aí a parte 2 fica novinha, né? E dá aquela sensação de vencemos uma apostila. Vamos pra próxima. Ah, é... começa no P, na verdade. Essa aqui. É... segue a ordem normal. Eu tava pensando em seguir aquela ordem dos sons mesmo, aquela divisão que o Nadalinho usa, o Capovila também. Eu vou seguir ela na próxima, na próxima apostila, que vai ser a de alfabetização mesmo. Mas, essa aqui segue a ordem, tá? Do alfabeto. Então, é esse o material. Parte 1 e 2 das consoantes. E eu acrescentei esses dois aqui. Nesse aqui, palavra e poesia. Aquela dificuldade, né? Será que os pais vão entender todas as imagens, né? Então, eu fiz a lista de todas as imagens que se trabalham naquela letra. E, então, tá descrito o que que é, né? Todas as imagens. E, então, o poema e a cantiga ou a parlenda que trabalhou-se naquela letra, tá? É... Aqui, esse é o material mais pra acompanhar. Então, por exemplo, a gente vai estudar a letra B. Lá naquele poema, que tá na outra apostila, ele vai achar todos os Bs e vai riscar. Então, é uma atividade. Então, aqui você pode usar pra leitura, né? Aquela leitura semanal. Então, essa semana vamos estudar o B. Então, vamos decorar o poema, né? Então, você tem o material ali já separado com o que você precisa ler. Tá bom? Então, é o conteúdo da apostila, sempre relacionado, tá? Então, por exemplo, C. E aí, todos os poemas e textos que a gente usou naquela letra. Vou dar uma passadinha mais rápida. Lá no blog, eu já coloquei lá à disposição. E lá eu fiz, então, um... Um vídeo curtinho, rapidinho, mostrando o material inteiro por dentro, tá bom? Então, vocês vão poder ver lá também o que ficou pra trás. Então, a outra apostila eu não mostrei tudo, mas lá vocês vão conseguir ver tudo. Eu já vou ler as perguntas, tá? O que estão fazendo. Só pra vocês terem uma ideia do conteúdo que tem na apostila. Então, quais palavras e quais poemas. Tá bom? Tudo separadinho. Eu gostei muito dessa ideia aqui. Então, eu vou deixar, por exemplo, isso aqui exposto, né? Ah, esse poema que a gente tá vendo vai ficar no suporte de livro. Ah, tá. Esse aqui é o favorito, né? Q, T, R, S. Eu vim até aqui e vou terminar, tá? T de tinta. Ficou tão bonitinha a tinta. Cecília. E, B, X e o Z. Aqui tem as da letra K, W e Y também. Ok? Então, esse é o material que acompanha a apostila. Palavra e poesia. Esse aqui é um caderno de revisão. Então, vem mais 36 exercícios pra fazer revisão. Ele é dividido de três em três. Tá? Então, B, C, D, F, G, H, J, L, M. Então, você vai começar B, C e D. Tá? Então, você vai rever. Então, tem os exercícios, né? Qual conjunto que liga em cada fone. Aqui. Qual que não combina, né? Qual som que não é do B, C e D. Então, aqui já vou trabalhar também as outras. Aqui tem um anexo no final que você recorta e tem figuras, né? 4 pro B, 4 pro C e 4 pro D. Então, ele vai sortear uma figura e vai ver. Ah, é bola. Então, ele vai lá e cola no B. Tá bom? Aqui ele vai completar a sequência. Colar o C, o B, C e D. Aqui ele vai ver qual que é o fone correspondente. E aqui também. Então, tem todos os formatos. Está de escrita. E aí, começam os mesmos exercícios. F, G, H e assim por diante. Tá bom? Então, pode ser feito isso aqui. Então, por exemplo, até aqui. Quando eu terminar a letra D. Ou você termina tudo primeiro e faz isso aqui no final como uma revisão. Tá bom? Ai, fora isso. Vamos lá. Tem os flashcards, né? Eu já recortei os meus. Ainda não tem jeito em todos, mas já recortei. E tá fora de ordem, por sinal, tá? Mas, então, aquela página inicial. Tem os flashcards todos aqui. Tá bom? Eu vou fazer tudo isso aqui plastificado com ferro de passar, né, gente? Aquele esquema lá. Vocês já sabem. Eu vou mostrar aqui. Vem um joguinho. Então, por exemplo, ele vai ter que identificar qual é o som que não combina aqui. Então, tem gato, gorila, goiaba e o coco. Qual que tá fora, né? Então, vai trabalhar mesmo a aquisição do fone. Tá bom? Vai falar as palavras e vai perceber que tem um diferente. Um que não combina o som inicial. Tá bom? Então, vem isso aqui. E todas as imagens. Tá? Todas as imagens que tem ali naquela página de palavra ali. Todas que aparecem no livro. Então, você tem. Só que é um monte, né, gente? Então, eu, por exemplo, eu vou selecionar umas quatro de cada. Pra plastificar, pra fazer alguns exercícios de jogo de memória, né? Alguma coisa assim. Vem também, ó, todas as letras nos quatro formatos. Então, por exemplo, uma utilidade, né? Eu vou fazer a letra B nos quatro formatos. E os quatro figuras, né? A letra C e quatro figuras. Então, ele vai ter que fazer, tipo, um jogo da memória. Ou de conectar, né? Esse combina com esse. E assim vai. Ó. Só pra dar ideia, tá? Eu comprei isso aqui, ó. Plastificação de documento. Esse é o menor que tem. Ele custa uns 10, 12 reais no Calunga. Vem sem lâminas. E aí, o que que eu faço? Eu taco dentro, ó. E passo o ferro. Eu fiz correndo agora pra mostrar. Não ficou muito bom. Mas se passar com cuidado, ó. Ele sai tudo isso aqui. Mas, de qualquer forma, ele fica bem durinho, ó. Fica bem jóia pra trabalhar. Pra criança manusear. Ó. O Arthur amou isso aqui. Quase que ele não me dá pra mostrar. Então, é isso. Tá? E os outros que eu já coloquei aqui, ó. Só pra passar. Já tá tudo no lugar. Ufa! Então, é isso. Quem não pegou desde o começo, eu vou deixar a live salva. Deixa eu voltar aqui agora pra ver se tem perguntas. Nossa, gente. Quanta coisa. Peraí. Opa! Muito bem. Quem tiver pergunta, pode ir mandando aí embaixo que eu vou vendo. Só voltei aqui um pouco. Já tá imprimido. Que legal. Tava esperando ansioso o nosso cantinho domiciliar. Ah, aqui. Muita gente gostou. O material limpo. Obrigada, amiga. Acho que não tem pergunta. Deixa eu ver. O povo tá elogiando. Segue a ordem normal. Essa eu já respondi. Ficará quanto? Essa aqui tá 28,90. O material completo. Todo isso aqui vem num papote só, tá? Gostaria de dica para ensino. Cores, vogais? Sim. Tem lá. Tem uma live que eu fiz anteriormente de planejamento e currículo. Ali tem uma sequência mais ou menos de como seguir. Dá uma procurada ali no Família de Trigo. Bate-papo. Gostou do glossário de imagens e poesas? Eu achei que facilita a vida. Porque eu olhando, eu entendo. Eu pesquisei a imagem. Eu sei que aquilo, né? Por exemplo, no H tem um reloginho apontando pro 1, né? E 12. É hora, né? Mas nem todo mundo teve que adivinhar que é a hora que eu pensei ali, né? Então, eu falei assim, vou fazer um glossário que aí fica mais fácil pra ninguém se confundir. Então, antes de começar a lição, dá uma olhada nas imagens, que é cada coisa, pra não ficar atrapalhado no meio do caminho. A Ribana... Ah, querida, obrigada. A Cíntia gostou também. A Ju, Verônica... Ah, gostou da plastificação? Bem caseirão, né? Mas a gente vai dando jeito. A Alice gostou. Não tem material pra 9 anos. Gente, o material que eu faço é pra usar com os meus meninos. E aí eu divido através do blog, né? Então, vai seguindo ali a idade deles. Eu não consigo avançar muito à frente, né? Tenho medo até de eu não conseguir fazer onde eles estão. Ó, não sou HS, mas amo os materiais e gostaria de complementar. É muito legal isso também. Porque a gente vê uma necessidade, a gente não pode fazer como escuro integral, trabalho, não dá pra tirar da escola, mas consegue complementar. Eu acho isso muito bacana. Esther gostou. Obrigada, Esther. Então, é isso, gente. Eu fico muito feliz que vocês gostaram do material. Deu a trabalheira lascada, né? Quase desisti. Mas, deu certo. Marido, você tá assistindo a minha live. Obrigada pela sua paciência. Tá bom? E pela sua ajuda. Queridos, muito obrigada. Viu pela companhia? Eu gosto de conversar com vocês. Sempre fica bastante gente me respondendo. Não gosto de falar sozinha, não. Samia, obrigada. Muito feliz que vocês gostaram do material. Muito feliz. Então, se for útil pra alguém, fico feliz também. Então, tá disponível lá no blog. Lembrando que é sempre o PDF, tá? Eu não envio material pelos correios ainda. A gente tem algumas pessoas que não tem como imprimir. Ficam escrevendo pra gente. E corte o coração, sabe? A gente quer ajudar. Mas é muito enviado às vezes ainda. Então, vamos montar um esquema aí pra ver se a gente consegue enviar. Mas é assim, caseiro, né, gente? A gente tem caderno que faz tudo. Tá bom? Ah, na ansiedade pela dialfabetização. Eu não sei. Eu acho que eu vou partir pra essa próxima. Já que se essa de consoantes me travou uma batalha como foi, a próxima vai ser pior, né? Então, aí eu tenho tempo ave. Enquanto vocês ainda estão fazendo essa apostila, aí eu vou fazendo a próxima. Então, tá. Eu vou... Vamos embora, tá bom? Muito bom conversar com vocês, como sempre. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.